O primeiro-ministro britânico Boris Johnson esteve em Kiev nesta terça-feira para um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em pauta a tensão na fronteira ucraniana com a Rússia. Ao lado de outros países, também estamos preparando um pacote de sanções e outras medidas a serem promulgadas no momento que o primeiro russo cruzar o território ucraniano. Haverá uma tragédia se a escalada começar. Não vai ser uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas uma guerra em larga escala na Europa. O premier britânico afirmou que é vital que Moscou dê um passo atrás e opte pelo caminho da diplomacia. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado John Kirby disse que o presidente russo Vladimir Putin acumulou capacidade suficiente perto das fronteiras para permitir uma invasão iminente. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, rejeitou que o governo americano esteja ignorando as demandas russas, como acusa o Kremlin. Quando falamos de desescalada mútua, a Rússia tem 100 mil soldados na fronteira. Eles são o agressor. Estamos trabalhando com os países da OTAN para garantir que se sintam seguros neste momento. A OTAN é uma aliança defensiva. Não é a mesma coisa e acho que precisamos ter cuidado em compará-los como iguais. Nas Nações Unidas, após receber a presidência rotativa do Conselho de Segurança, o embaixador russo Vasily Nembezia acusou os Estados Unidos de aumentar as tensões. O diplomata acrescentou que Moscou vai responder se países ocidentais implementarem novas sanções a Moscou por agressão à Ucrânia. A OTAN é um problema.